Olá, boa tarde, sou o Ruben Oliveira, proprietário do restaurante Picado Capital e hoje estamos à mesa com Dona Sancha. O prato que escolhemos para harmonizar com o vinho Dona Sancha Vinha da Varenta foi o nosso lombo de boi com frutos vermelhos. Um prato premiado em 2021 pelas Sete Maravilhas de Portugal. Ficou em terceiro lugar e como é um ex-libres da nossa casa decidimos harmonizá-lo então com este vinho. Harmonizar com o vinho Dona Sancha Vinha da Varenta. Porquê? Porque é um vinho com o final de boca muito prolongado e persistente o que nos leva a limpar o palato sempre que damos uma garfada no nosso lombo. Ele também tem uma acidez presente o que faz com que o queijo, os frutos vermelhos e a própria carne harmonizem com o próprio vinho. Conseguimos sentir um aroma intenso ao mesmo tempo com uma frescura de pinhal sem dúvida a simbiose perfeita para ligar com o nosso prato. Legenda Adriana Zanotto